Oi gente, vou começar uma rotina aqui em miga, a rotina em toca live acabou e eu vou começar uma rotina aqui em miga, mas vai depender de vocês. Se vocês assistirem bastante, gostar, comentar, aí eu continuo a rotina. Se vocês não assistirem muito, eu não vou continuar. Vou começar a rotina com uma mãe e uma filha, criança, elas moram aqui na neve e vai voltar lá pra outra parte e lá vamos começar a historinha. Então vamos começar, espero que vocês gostem, deixe nos comentários se vocês gostaram no final aí do vídeo, se vocês gostaram dessa rotina. Ai, deixa eu levantar, abrir aqui. Gente, aqui é muito, muito, muito frio e eu não aguento nem colocar o pezinho lá fora e também olha a minha roupa, né? Não é roupa adequada para morar aqui, porém a gente vai se mudar, por isso que eu tô com essa roupa. Olha essas comidas aqui maravilhosas e vamos nos mudar, eu e a minha filha, eu tô só comendo tudo aqui antes de ir embora. Aqui é muito lindo, muito legal, porém não dá mais para morar aqui, eu não gosto de vestir roupa de frio e aqui tem que vestir, faz muito frio. Tenho que deixar minhas coisas aqui, não vou levar nada. Não sei onde eu vou morar lá, ainda não sei onde eu vou morar, mas vamos embora. Vamos mamãe, eu também não aguento mais esse frio, olha os meus bracinhos, eu tô vendo filha, os meus bracinhos não aguentam mais passar frio. Então agora a gente não vai levar nada, nem mala, nem nada. Vamos passar, vamos embarcar, estamos indo e vocês vão acompanhar nossa rotina, nossa viagem e também nossa casa, vamos começar tudo do zero. Já estamos aqui no navio e daqui a pouco já vamos chegar e eu vou ver se eu acho que eu vou escolher a gente uma casa, um apartamento, sem nada, para a gente começar do zero. Hum, que delícia, uma coxinha de frango. Hum, mamãe, tá muito bom, não pode filha ficar comendo assim, deixa eu comer só uma frutinha aqui. E vamos dormir até chegar lá, porque a Eloá, gente, ela enjoa muito. A Eloá é minha filha, sim, a Eloá sou eu. Ela vai dormindo aqui e eu vou dormir aqui. Quando a gente chegar lá, eu não consegui subir. Quando a gente chegar lá, eu vou ver alguns apartamentos e avisa vocês com qual eu vou ficar. Então vamos lá. Chegamos aqui e viemos direto nesse apartamento, que é o único apartamento que não tem nada, porém, como ele não tem nada, não tem nada mesmo, nem cozinha. A moça veio aqui com a gente. Então, nesse apartamento fica 50 mil reais, pode me acompanhar, claro. Temos aqui apenas um quarto, uma sala e alguns móveis. Ok, eu acho que não me interessei muito se tem mais algum. Tem um que tem cozinha, porém, já tem algumas coisas de outras pessoas que deixaram. Tá, vamos lá ver, porque você como interesse esse tá muito vazio. Ok, então vamos. Eu vou no outro apartamento, gente, não gostei desse, não tem nada. E aí eu vou ter que decorar tudo. E eu quero também cozinha, porque eu quero cozinhar. Então vamos no outro. Esse é o outro que eu tenho disponível. Mamãe, eu gostei. Olha essas cadeirinhas. Eu também gostei, gente. Pelo menos tem cozinha, porque eu vou cozinhar bastante. Então vamos lá. Tem aqui a cozinha, tem aqui o quarto e dá pra você dormir com sua filha. Tem também essa salinha, dá pra você limpar e vai ficar bem bonita. E tem o banheiro. Pronto, eu amei. Vou ficar com esse. Qual é o valor desse? 75 mil. Pronto, mais tarde eu passo lá pra acertar. Ok, então eu já estou indo. Qualquer coisa você liga para o meu número. Sim, ligo sim. Gente, eu achei... A mulher já foi embora. Eu achei ela bem estranha. Mais tarde eu vou passar lá na corretora e vou acertar. Esse foi mais caro um pouco. 75 mil reais. Porém, veio até uma escovinha. Olha isso. Espero que eu não pegue piolho. Porém, tem uma escovinha aqui. Vou arrumar. Vou sair um pouco pra gente comer algo. E vou comprar umas caixas pra colocar essas coisas. Isso aqui... Tudo isso aqui eu vou jogar no lixo. E também vou comprar algumas coisas pra colocar no apartamento. Esse vídeo de hoje não vai ser muito elaborado. Vai ser só mostrando o começo dessa rotina. Vamos, filha, comprar algumas coisas? Vamos, mamãe. Estamos indo na rua comprar algumas coisas e uma caixa e comer também. Chegamos aqui. Vamos comer um lanche e comprar algumas coisas. Aproveitar que a gente já está aqui. Vamos, filha. Vamos, mamãe. Deixa eu pegar, gente, esse carrinho. Eu tive que subir ali em cima. Peguei o carrinho e vamos comprar algumas coisas. Olha isso. Que bonitinho esse potinho. Não tem nem onde colocar, porém eu vou levar. Olha isso, filha. Que linda essa bicicletinha. Que linda, mamãe. Compra pra mim. Eu acho que não está à venda, filha, mas se tiver depois eu compro. Tá. Vou pegar algumas coisas pra colocar em cima daquela... Daquela centrinho que tem na mesa. Algumas coisas também para a cozinha. Deixa eu ver. Vamos, filha. Ajuda a mamãe, tá? Eu estou ajudando. Uma vela. Isso é o que, gente? Um prato? Acho que é, mas eu não vou levar esse prato ou está junto com... Vou pegar esses pratos aqui. Mas eu não quero todos, não. Vou pegar um, dois. Só dois. Vem com a mamãe. Estou indo. Depois a gente tem que fazer compras de comida. Olha que legal, mamãe. Olha, mamãe, a luvinha. Vamos. Tá. Estou indo. Deixa eu ver aqui para o final. Uma luz. Uma bajuzinha dessa, gente. Deixa eu ver se entra aqui dentro do carrinho. Acho que o carrinho já está cheio. Vem, filha. Estou indo. Ah, está cheio. Então, eu vou levar na mão. Então, já que não cabe mais nada, eu não vou pegar mais nada. Só uma... Ah, gente. Não cabe mesmo. Ah, cabe. Isso cabe. Então, está com preconceito com a baju. Deixa eu ver. Leva esse travesseiro, filha. Tá. Eu levo. Então, coloca a minha luva aí. Tá bom. Para que você quer essa luva? Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer comida. Eu vou usar ela. Tá bom. Vou deixar a luva aqui. Eu vou levar essa caixa. Deixa eu colocar a baju dentro. Para tirar as coisas que eu não quero. Então, vamos lá. E depois... Depois que... E depois eu vou... E depois eu vou no supermercado fazer compras. Vamos, mamãe. Vamos. Chegamos. Vamos, filha. Vamos. Deixa eu colocar esse carrinho aqui, gente. E vou começar tirando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Tem isso aqui também. Esses sapatos bem feios, que eu não quero na minha casa. Esse leite deixa aí. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. E vamos lá. Aqui na cozinha, acho que só isso aqui mesmo. Deixa eu jogar fora. Isso aqui também. Eu quero espaço. Ah, esse aqui não tira. É um rádio. Eu quero espaço para colocar minhas coisas. Essas bolas também. Esses pratos, porque eu vou colocar os meus pratos. Deixa eu ver. Eu também vou comprar mais algumas coisas para colocar na cozinha depois. No próximo episódio. Esse espelho não sai, gente. Ai, que triste. Essas almofadas eu vou tirar, porque eu vou colocar as minhas. Isso aqui, porque não temos animais. Deixa eu ver mais. Prontinho. Já estou quase terminando aqui a limpeza. Tem muito lixo. Depois eu vou jogar tudo fora. Olha isso. É de lixo. Vou comprar algumas coisas legais para colocar aqui. Prontinho. Deixa essa bucha aí. Ela é bem bonitinha. Agora, eu e a Eloá vamos fazer compras de comida. Porque eu acho que a geladeira não tem nada. Hum, tem algumas coisas. Vou tirar essa aqui que eu estou nojo. Deixa eu ver. Deixa essas coisas aí. Mamãe, me dá um chocolate. Você viu esse chocolate e como? Eu vi. Eu coloquei a almofada lá em cima. Olha isso. Prontinho, gente. Coloquei tudo ali. O que eu não queria. Deixa eu colocar isso aqui, que é novo. E essa vela eu vou colocar aqui. Vamos lá. Mamãe, eu quero comer alguma coisa. Deixa eu ver. Eu posso comer esse biscoitinho? Pode. Tá bom. Então, eu vou comer ele. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu comprei bastante arranjos de flores. Eu não gostei muito desse. Deixa eu ver. Esse daqui eu vou colocar aqui em cima. Ah, isso eu vou deixar aí, então. Deixa eu colocar os pratos aqui. E agora, a gente vai no mercado para encerrar. Vamos no mercado, filha? Vamos. Você vai deixar eu comprar tudo o que eu quiser. Sorvete. Tudo, tudo, tudo. Talvez. Algumas coisas, tá? Então, vamos. Tem mais algumas coisas para arrumar aqui, gente. Os pratos. Tem essa vaquinha também, que eu nem sei, porque eu comprei. Pronto. Minha luva. E agora, vamos no mercado. Vamos, vamos, vamos logo. Deixa eu entrar no carrinho. Ah, eu já sou grande. Vamos no supermercado para encerrar. Chegamos aqui no supermercado. Mamãe, deixa eu pegar uma dessa para mim. Uma cestinha, tá? Pode pegar. Então, vamos lá, gente. Mamãe, pega a Nutella para mim. Olha isso, gente. Tô vendo o prejuízo que eu vou levar. Eu também quero biscoito. Você comeu, filha. Eu tô com fome. Você nem me deu café da manhã. É verdade. Então, eu também vou secar a maçã. Eu não. Maçã é nojenta. Toma a maçã. Eu vou comer uma também. Depois a gente paga. Tá, depois a gente paga. Hum, chovete. A maçã você não quis. É, mas eu comi. Filha, é para colocar na cestinha. Não é para comer tudo, não. É para colocar na cestinha. Não é para comer tudo agora, não. Ah, eu pensei que eu podia comer o que eu quisesse. Pode, mas não agora. Mais tarde. E de um em um. Tá, tá, tá. Eu não vou comer mais, não. Tá bom. Então, deixa eu segurar aqui com a outra mão. Então, gente. Essa foi a primeira parte da rotina. Lembrando que vai ser uma rotina que eu vou começar do zero. Vamos ter muitas mudanças. Vamos mudar de casa e muito mais. Espero que vocês gostem dessa nova rotina aqui em miga. A rotina em toca-life acabou. Segunda-feira em diante eu volto com a rotina em toca-life. E voltei com a rotina aqui que vocês estavam pedindo bastante. Rotina em miga. Então, deixe nos comentários se vocês gostaram. Deixe nos comentários sugestões também para os próximos episódios. Esse episódio foi bem pequeno. Foi só mesmo para demonstrar como vai ser a rotina. Eu devia ser de uma mãe solteira com uma filha. Vai ser bem legal. Então, foi esse o primeiro episódio. No próximo episódio, a gente vai voltar para casa. Fazer comida. Comprar algumas roupinhas para a Eloá. Que ela não tem nenhuma. Cinco. Para roupinhas e para mim. Olha isso, mamãe. O lugar secreto. Tem até ovos. Ah, eu quero levar. Bota aqui. E abacaxi. Então, até o próximo episódio. Beijos. Tchauzinho. Amo vocês. E amanhã tem rotina em toca live. Tchau. Um beijo. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Tchau. Mamãe, eu quero sorvete. Tchau. Tchau. Tchau.